Fala minha galerinha do mal, vim trazer mais um pack de patente, como vocês podem perceber, essas aqui ó, tá vendo? Então, quando vocês entrarem na partida, vocês vão ver as patentes, tá vendo? O, quando você é 5, ou seja, Marge é o 5, Tenente Coronel 5, é representado por 5 e não por uma coisa diferente, ok? Deu pra entender aí, né? É isso aí, vou mostrar aqui mais ou menos o que eu mudei Salve galerinha, então aqui ó, o seguinte, o que é que a gente mudou? Eu conservei isso aqui, tá vendo? A patente GM, o mod, só mudei a cor dela e da caveirinha também eu conservei O da bombinha eu deixei do mesmo jeito que era O que é que eu mudei aqui? Vocês podem perceber que eu mudei tudo, tá vendo? Dei uma mudada em tudo Como vocês podem perceber, quando chega no 5, tá vendo? Vamos olhar por essas 3 aqui Fica o 5, tá vendo? As 3, as 5 estrelinhas Aqui ó, 5 estrelinhas, 5 estrelinhas, entendeu? Pra representar, tá vendo? 5 estrelinhas E é isso aí, espero que vocês escutam Então essa aqui eu deixei de uma cor diferente, porque era dessa cor, então eu deixei ela vermelha Ok? Essa aqui eu deixei azul, tá vendo? E é isso aí, é muito ruim editar a patente por conta que o espaço é muito curto Você pode perceber, ó, que o pixel da imagem desconfigura todinho Se fosse maior, né? Ia ficar massa E depois no jogo diminuir isso, mas não tem como Então espero que vocês curtam, valeu, 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 é nóis Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe E aí E aí E aí Obrigado.